O sonho da casa própria chegou para o servidor público Túlio e a esposa Júlia. Eles estavam à procura de um imóvel e ficaram sabendo pela internet que a Caixa está realizando a primeira semana de imóveis. Depois de pesquisar, o casal achou que seria uma boa oportunidade. A gente analisou o mercado para ver os valores estão um pouco mais altos do que os valores praticados aqui. Aqui tem a vantagem de conseguir financiar e eu acho que foi uma boa compra que a gente fez. Eu acho que vai ser legal porque a gente vai deixar do jeito que a gente quer, vai fazer um quartinho bem bonitinho para a nossa filha, vai ampliar da forma como a gente gostaria. Então vai ser uma experiência muito boa, fazer raízes. O evento está sendo realizado em 16 estados e no Distrito Federal. São 16 mil imóveis oferecidos entre apartamentos, casas, salas comerciais e terrenos. É um negócio rápido, fácil e seguro. Por quê? Esses imóveis são de propriedade da própria Caixa. Sendo de propriedade da Caixa, a burocracia para realizar a aquisição do imóvel é muito simplificada. Permitido o financiamento a até 80% do valor do imóvel, além de poder usar os recursos do FGTS. E aí E aí E aí